Mais uma vez, a trupe incansável dos Perdidos na Terra vão comentar com os nossos especialistas aqui as notícias. Número 1! Número 1 é uma notícia inusitada, é uma notícia que eu jamais poderia esperar, cara. Mel Gibson está cotadíssimo para dirigir o próximo filme de Esquadrão Suicida. Você quer ver Crédito? Está de sacanagem. Quando eu escutei isso eu pensei assim, olha, eu esperava o Mel Gibson talvez no filme do Batman. Eu não sei se vocês sabem que o Mel Gibson é um cara de direita extrema, cristão. Os filmes dele são porra louca. É Paixão de Cristo, Coração Malete, Apocalipto. Mas daí quando eu vi Esquadrão, até porque há pouco tempo atrás ele deu uma declaração. Falou mal de filme de super-herói. Falou mal pra caralho de filme de super-herói. Agora, eu queria imaginar como que o Mel Gibson vai fazer um filme de Esquadrão Suicida, cara. O que vai acontecer? Não vai ter a Arlequina? Vai ser o pistoleiro mandando bala em todo mundo? Apanhando na prisão? Você marca? Marca motiva? Marca motiva, filho. Eu acho que vai ser melhor, porque pior não tem como. Pior que Esquadrão Suicida, pô... Confirmou a verdade. Mas tá muito provável. Já que falou que o Diver está negociando mesmo com os dois. Se for ficar bem violento, talvez seja a solução. Mas às vezes também é uma estratégia mais do próprio estúdio, né? Todo mundo não gostou muito do filme. Pra gente fazer um dois, a galera não vai querer. O que a gente inventa? Vamos inventar um diretor foda aí, né? Então o Mel Gibson já é outro. É, isso é verdade. Pra galera ver, não. Você vai passar aí nesse filme aí com o Mel Gibson como... Funcionou, velho. Funcionou, porque eu já tô querendo ver o que vai dar. É, não, mas... Pior não fica. Não tem como ficar pior que os Esquadrão Suicida. O Willow Wallace tem dois meses de altura, rapaz. E só da Fireball pelo lado. Tá, agora ó, segunda notícia. Segunda notícia, muito esperado. Segura isso, né? Porque o primeiro foi essa puta zona. Não, a segunda é uma notícia melhor. O título de Star Wars do filme foi finalmente revelado em português. É. É Os Últimos Jedi. Outro, outro. Pera lá. Perguntando novamente. Confirmou a veracidade disso? Confirmado. Porque você lembra da Turma do Coringa, né? Aquela notícia que saiu que... Que o Esquadrão Suicida no Brasil ia chamar a Turma do Coringa. Ah, não. Só você que ouviu. Eu não ouvi. Ou é que a gente trabalha com jornalismo sério. Jornalismo verdade. É. Não entendi. Tá bom, então. Então, como é que é? Jornal, jornal. Agora a gente sabe. São Os Últimos Jedi. Porque num título em inglês não tem como a gente diferenciar. O The Last Jedi não sabe se é ou O Último ou Os Últimos. Fizeram um spoiler desse, velho. Mas não tinha opção. Não tinha opção. É tipo o nome. Você tem que registrar o nome. Colocar no cinema. Tá. Agora por causa do português. P-R-A-U-E-A-U-E-A-U-E. O mundo inteiro já sabe. Mas não só em português. Não só em português. Em espanhol. Não deve ser nada. Confirmou os demais. São os últimos. Os últimos Jedi. E quem são os últimos? Não, mas isso pode indicar, por exemplo, que talvez tenha uma música. E a Jedi pela Galáxia seria bem legal. Porque a gente sabe... Aliás, se você pôr que são os últimos, velho. Pode ser o Luke, a Rey e o... Tem muita gente já falando open com a Ahsoka lá do desenho. Que é a Padawan do... Ah, tá, tá. Sei, sei, sei. Não, mas é um negócio muito anticlimax, né? Porque, tipo, os últimos... Ela pode voltar a ser uma Jedi. O que isso quer dizer? Ela nunca foi Jedi, né? É. Ela foi uma Padawan, antes de transformar a Jedi, ela só... É, sai. Ela só... Isso é meio ridículo, né, velho? Porque se tivesse um milhão, você continua... Mas quantos ela tem? Os últimos? 70? Os últimos um milhão de Jedi, velho. Que bosta! Que bosta! Não, não. Mas se ela é uma raça diferente, vai saber, né? Não, na verdade ela tem 70, não. Ela tem uns 80 anos. Ela tem uns 80 anos. Mas se ela é uma raça diferente, vai saber se ela não me envelhece. É, pode ser bom Yoda, né? Não, parece que a raça dela vive em torno de 100 anos. De qualquer forma, ela seria diferente. Não gostei. É um spoiler anti-clim. Você indica isso, velho. O nome do filme? Você queria que fizesse o que? Não, é que porra... Então, tu que falando? Você falta mil. São os últimos mil, Jedi. Não, mas a gente tem uma ideia que são poucos, né? O cara! O cara! Viagem demais! Que merda! Não, que bosta! E eles sempre com as ideias malucas. Tá, agora... Uma notícia triste. Uma notícia triste. Uma notícia triste. Terceira notícia. Sobre a DC também. Porque a DC, apesar dos filmes ser ruins... Só tristeza. É só tristeza. Eu falo, não, os filmes são mais dark, são mais tristes, né? Ah, e é triste, não é no triste que você fica triste. É triste que você olha e fala assim, meu Deus, eu gastei dinheiro pra assistir isso. Meu Deus do céu, eu quero meu dinheiro de volta. Pois é. O novo Batman, acho que é meio consciente que o Ben Affleck foi um bom Batman. Você. É, é, você. Uma boa postura, um bom Batman. Fanda com a impressão no filme. Fanda realmente. Fanda realmente, já estava no filme. E quando ele assumiu o projeto do Batman Solo, todo mundo ficou, pô, vai ser bacana. Porque ele, como diretor, ele tem feito bons filmes e ele é bem cuidadoso com isso. E ele já tem um nome lá, ele não quer sujar o nome dele fazendo um filme porcaria. Ele já passou por isso. Ele ganhou o Oscar, né? Daí ele falou, olha, eu vou ser diretor do filme se o roteiro for bom. Certo? E é um grande se, hein? Daí depois do tempo, ele vai e fala assim, eu não serei mais o diretor do filme. Opa! 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 Não, agora eu quero me dedicar só, que ele é também produtor exemplo. Eu também quero me dedicar mais só a produção e atuação. Ah, mas isso é bom dela. Daqui a pouco aquele porra, não, eu quero só atuar. Mas se atuar daqui a pouco ele vai resolver que eu não sou um Batman. Só tô atuando essa porra porque eu tenho contrato. Por causa do dinheiro. Cara, isso entristece. Isso entristece. Porque a DC tá fazendo uma cagada atrás da outra e a gente esperava que isso fosse melhorar. E agora não. Já tão falando, já vazou informações do filme da Mulher Maravilha que tem os mesmos problemas do Batman. E agora não. Já vazou. O nego assistiu 20 minutos do filme lá e falou que... Então, eu já tava achando que esse seria um filme bom. Pois é, um treino. Um treino sempre é bom. Sempre é bom. Tá, vamos lá. Pra finalizar bem as notícias que estavam bem otimistas, a gente vai falar da Rússia. Ixi. Uraski. Senhor Vladimir Putin, ele aprovou uma lei. Aliás, ele aprovou uma lei que já tinha passado no Congresso todo lá da Rússia. Ou seja, é um consenso. Ele sancionou. Ele só sancionou. Ele bateu o martelo. Ok. Por que? A lei diz o seguinte. Você pode bater na sua mulher, que se eu não me engano... Não é nem não bater na mulher. É a mulher mesmo. É isso mesmo. Dentro da sua casa, você é o rei na Rússia. Então, assim, ó. Você pode bater em qualquer um dentro da sua casa, da sua família, desde que você... Na verdade, vale pra todos, né? Tipo, se uma mulher pode bater no homem também. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Antes que você tá na Rússia... Mas é porque normalmente é isso que acontece, né? Não, 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 não. Que que é isso? E a vovó russa? Carrega. Vocês vão nunca virar a vovó russa, não? Carregando uma porra de um trompo desse tamanho aqui, né? Cara, aí eu penso que... Quando a gente pensa que vai ser um comentário sério, eu cada vez... A vovó russa vai descer o cacete. Não, calma, não. Não pode quebrar ossos. O chefe da família? O chefe da família. Não pode quebrar ossos. Ou filho. Tipo, meu pai bateu. Pode, pode, pode. Agora o meu filho bateu meu pai. Não, não. Aí não pode. E aí você não pode atrapalhar o trabalho da pessoa. Ou seja, se a pessoa for enroísse, se a senhora não ir no trabalho, aí é problema. Agora, se não ferir os tecidos moles... Não, se o ferimento ficar só nos tecidos moles... Foi essa expressão que eu li. E se não quebrar nenhum osso fraturado? E se a pessoa conseguir trabalhar no dia seguinte? Não, não é indiciável. E tem uma coisa. Esse negócio de ser só uma vez funciona da seguinte maneira. É só uma vez que pode fazer a violência. Porém, se acontecer mais de uma vez, a polícia não vai investigar. A pessoa que sofreu violência tem que ir atrás das provas e encaminhar a prova pro juiz. Não, cara. Você tá apanhando, você quebrou osso e tudo. Você tem que tirar as raio-x, gravar com a câmera a violência acontecendo e levar você mesmo ao juiz. Porque a polícia não vai fazer nada. A Rússia me preocupa muito, velho. E pelo que eu li, isso aí é aprovado pela população. Porque a população não é contra. Não é? Não é? É que o negócio, né? Como é que os caras votam no put? Os caras gostam do cara. O cara aparece na TV caçando, matando uro. Sem camisa. Sem camisa. É, o cara é um herói. Isso aqui é esquisito demais. Nossa, você me preocupou com essa coisa assim. Não, o que me preocupa é, um dos dois países, aliás, os dois países com maior potência militar do mundo de hoje são Rússia ainda e Estados Unidos. Então, os caras são toscos, velho. Você tem um Putin e você tem um Trump. Um Trump. E aí? A gente vai trazer pra quem? Pra China? Nossa. A gente vai mandar os Tucano do Brasil pra fazer alguma coisa? Como é que vai ser? E falando Brasil, vocês viram que o Brasil desativou o nosso único porta-aviões. O que aconteceu? Em 2000, acho que em 2003, o Brasil comprou o porta-aviões da França, pagou 12 milhões. Porta-aviões da década de 60. Dia de pinga, hein? Dois milhões de dólares. Dois é. Exatamente. O que aconteceu? Eles foram fazer agora uma licitação pra descobrir quanto eles iam gastar pra modernizar o porta-aviões. aparentemente, o custo de modernização do porta-aviões é de 2 bilhões de reais. Aí eles descobriram que parece que ia ficar meio caro. Aí vão desativar o porta-aviões e deixar a nossa marinha e focar o dinheiro da marinha nos nossos submarinos. inclusive no submarino nuclear que já está em desenvolvimento já tem quase 20 anos. E está pronto? Está em desenvolvimento há quase 20 anos. Se o Enéia tivesse sido eleito na época, ele já teria feito a bomba atômica. Não, a gente já teria a tecnologia nuclear pra fazer submarino. Mas a gente tem a tecnologia, a gente tem a tecnologia. Não, rapaz. E o satélite? O satélite não explodiu? O problema do nosso programa de satélite e do nosso programa nuclear, do submarino nuclear é sempre o mesmo, é sempre falta de verba. Nós temos a tecnologia pra fazer bomba nuclear, nós temos tecnologia pra fazer submarino nuclear, nós temos enriquecimento de urânio, só que nós não temos dinheiro pra isso. Poxa, o esquema aqui é soft power por incompetência. Não adianta a gente querer ser doidão. O esquema é soft power. O que é soft power? É isso, você não tem... Isso é brigar com pau, é isso? Não, você não brigar, você para com esse trem de exército, não é com a gente, entendeu? É paz e amor. Caramba! É diplomacia... Fala isso pro seu africante que passa a nossa fronteira, quem tem que enfrentar o exército, aí. E eu fazer o que? Não, eu tô falando de bomba atômica, esse negócio de coerção entre países. O Brasil é soft power. Poxa, você só tem que falar que você tem. Que a galera já vai pirar, já. Você fala, eu tenho. Pergunta pra Coreia do Norte se ter arma nuclear não faz diferença. Mas o Brasil poderia ser... Fala o Brasil ser uma suíça. Não, não, pelo contrário. Você sabe como é que a Suíça consegue ser neutra, né? Todo mundo lá tem rifle em casa, todo mundo lá tem serviço militar obrigatório de verdade, todo mundo lá tem tratamento. Lá tem um exército gigante. Lá tem um monte de tanque, eles tem tanque, todas as pontes de lá tem explosivo preparado. Cara, você não consegue invadir a Suíça. É assim que eles conseguem ser neutra, com um exército monstruoso. e com... eles tem treinamento arma de tanque nas casas dos civis todo mundo lá e quando você sai do serviço militar você fica com a sua arma se bem que se alguém entrar no Brasil e a gente reunir todas as facções criminosas de presídio Rio de Janeiro e São Paulo, Gabi tem ninguém que entra de novo vai invadir o Rio de Janeiro e vai assim, sobe e morre então é lá em cima, é lá em cima que controla sobe lá imagina, o cara chega o senhor tem que conversar com o chefe então olha se você gostou desse vídeo, dessas notícias bizarras você vai curtir o vídeo você vai compartilhar com seus amigos mesmo que você for sacanear com eles com essas notícias você vai se inscrever no nosso canal vai visitar a nossa página e por enquanto até sair mais algumas notícias bizarras como essas é só, falou falou e aí